O amor é o dom supremo Sem amor não veremos Jesus Se eu não tiver o amor na vida Eu não posso estar na luz O amor não arde em ciúmes O amor não se sobremece O amor suporta calado Quem tem amor permanece Não adianta eu ser batizado Não adianta eu profetizar Nem falar na língua dos anjos Se eu não souber amar Se eu não tiver o amor Não adianta estar cantando Se eu não tiver o amor Não adianta estar pregando O amor é o maior mandamento Que na mídia está registrado Por amor que Cristo morreu Não adianta estar pregando Não adianta eu ser batizado Não adianta eu profetizar Nem falar na língua dos anjos Se eu não souber a paz Não adianta eu ser batizado Não adianta eu ser batizado Não adianta eu ser batizado